No quadro Viver Bem de hoje, vamos falar sobre chikungunya, uma arbovirose que preocupa autoridades do setor de saúde, já que no Paraguai se tornou uma epidemia e aqui no Brasil os casos tem aumentado consideravelmente. Em Pato Branco já são três casos confirmados e outros três aguardam confirmação de exames. Para entendermos melhor os sintomas da doença, tratamento e como prevenir, a entrevistada de hoje é a médica infectologista Suzane Marafon. Olá, boa noite doutora, bem-vinda. Obrigada. Doutora, essa é mais uma doença transmitida pelo Aedes aegypti. O mosquito, que também é transmissor, é vetor de outras doenças bem conhecidas. Entre elas está a dengue, não é? Isso, o Aedes aegypti pode transmitir a dengue, que a gente já conhece, o ano passado foram muitos casos. O chikungunya, que a gente está falando hoje, e o zika vírus, também é uma das doenças que também é transmitida pelo mesmo mosquito. Então, para quem tem caso entender melhor, o mosquito, ele pica uma pessoa infectada e quando ele vai picar a outra pessoa, é assim que ele transmite a doença? É assim que ele transmite, através da picada do mosquito que as pessoas se contaminam, o ser humano. Tá certo. Quais são os sintomas da chikungunya, né? A gente sabe que são sintomas parecidos com os da dengue e às vezes isso acaba gerando uma preocupação, porque as pessoas não sabem identificar, às vezes o próprio profissional de saúde tem um pouco mais de dificuldade no diagnóstico. São sintomas parecidos mesmo? São muito parecidos, né? A febre é um dos sintomas em comum, na chikungunya costuma ser um pouco mais alta e um dos sintomas que é comum entre os dois é a dor nas juntas, né? A artralgia que a gente chama, que na chikungunya é muito mais exacerbada a ponto do paciente não conseguir, às vezes, levantar da cama, né? Além disso, dor de cabeça, né? Às vezes pode ter alguma mancha no corpo, mal-estar, mas o sintoma mais que o médico, o profissional de saúde tem que chamar a atenção dele é a dor nas juntas, na artralgia. Nas articulações. Isso, nas articulações. E assim, essa é uma dor que perdura mais do que na dengue, por exemplo, a pessoa infectada fica semanas, meses com essa dor nas articulações? Isso, alguns pacientes vão ficar, né? 7, 14 dias, mas cerca de 50% vão ter essa dor por um longo tempo, né? A gente sabe que às vezes por anos, né? Então, é importante o paciente ser bem avaliado pra ter um seguimento depois, porque é uma doença que a gente fala que é incapacitante, né? Muitas pessoas deixam de trabalhar por conta disso. E é uma doença, doutora, que pode levar à morte ou a casos mais graves? Como que é a manifestação da chikungunya no organismo? Ela pode levar a casos mais graves, né? Por exemplo, uma meningite, uma encefalite, mas é mais raro. O maior problema da chikungunya pra nós, na população em geral, é essa dor pós a doença, né? Que pode durar anos. E quanto tempo que a pessoa fica, digamos assim, com a doença? Fica infectada, podendo transmitir? A gente não fala, né? Mas ali, se tiver contato com o mosquito novamente, quem sabe passar pra outras pessoas a doença. Quanto tempo tem a duração? É a fase aguda que a gente fala, né? Que pode durar até 14 dias. Assim, o máximo que a gente sabe que pode transmitir é esse período aí. E a partir do momento que a pessoa recebe esse diagnóstico, doutora, ou está na dúvida? A gente sabe que muita gente faz a automedicação. Então, qual que é a orientação pra quem tem suspeita da doença? Seja a dengue, seja a chikungunya. A pessoa pode, por conta própria, tomar um remédio antes de ir no médico ou primeiro, a primeira atitude deve ser procurar uma unidade de saúde. É, sempre, né? No caso de suspeita, né? Teve uma febre, uma dor no corpo. Procure uma avaliação. Por quê? A gente sabe que nos primeiros dias, algumas medicações são contraindicadas, no mesmo jeito que na dengue, né? Então, por exemplo, um anti-inflamatório, nos primeiros sete dias, a gente não vai prescrever pra esse paciente. Ele vai usar o analgésico comum, uma diperona, um paracetamol. Então, por isso é muito importante que ele vá procurar uma ajuda médica, uma assistência, seja bem avaliado, pra ir também fazer os exames pra ter um diagnóstico certo. Quando a gente fala da dengue, doutora, a dengue existe teste rápido pra doença nas unidades de saúde. Pra chikungunya, tem ou não? É avaliação médica mesmo? É uma avaliação médica e tem o PCR e a sorologia, né? Que são exames de sangue, mas é um diagnóstico que não é tão fácil fazer, igual a dengue, que a gente tem um teste rápido. Mas sim, é possível, tem disponível pelo SUS, então não tem por que não solicitar. A partir do momento que a pessoa recebe esse diagnóstico, qual que é a orientação? Que ela fique em casa, que ela se cuide, se hidrate? Se hidrate, repouso, né? Muita hidratação. E nos primeiros dias é muito importante o repouso. Então, desde o médico, na hora que vai avaliar um paciente suspeito de chikungunya, ele tem que dar um atestado pra esse paciente que ele precisa fazer repouso médico. Agora, quando a gente fala sobre prevenção, é possível prevenir a chikungunya? Já que o mosquito é o vetor da doença, doutora? Igual a dengue, né? A gente tem que cuidar do nosso lote, nossa caixa d'água, né? Evitar a água parada, que é onde o mosquito se reproduz. Além disso, o uso de repelente, que é uma medida de um cuidado nosso, né? E usar a tela de proteção, usar mosquiteiro, são medidas que a gente já conhece, já sabe que tem que fazer, principalmente o cuidado com o mosquito. Nesse momento, nós não temos aqui em Pato Branco nenhum caso de zika vírus, mas existe no boletim de arboviroses emitido pela Secretaria de Saúde de Pato Branco, semanalmente, dados sobre dengue, zika vírus e chikungunya. Doutora, eu vou aproveitar a sua presença aqui. Quando a gente fala sobre zika vírus, a preocupação é ainda maior entre gestantes. O vetor de transmissão dessa doença também é o Aedes aegypti. Pra zika vírus, existe como identificar os principais sintomas pra que todos fiquem em alerta? São muito parecidos, né? Então, tanto que quando uma gestante tem uma suspeita de dengue, né? Eles acabam solicitando os outros, né? Os exames dos outros vírus, porque a gente sabe que pode levar à microcefalia, né? Então, o bebê nascer com uma cabeça menor do que o normal, e isso vai levar um atraso no desenvolvimento. Então, dizer um sintoma específico, não tem. Os sintomas são todos muito parecidos, alguns mais frequentes na zika do que nas outras doenças. Então, pra quem tá em casa nos assistindo, a orientação que fica é, se tiver sintomas, que procure unidade de saúde. Isso aí. Tá certo. Então, sobre chikungunya, eu entrevistei a médica infectologista, a doutora Suzane Marafon. Doutora, muito obrigada pela sua presença, pelos esclarecimentos, todos em alerta, deixando os quintais, as casas, residências, tudo limpo, né, doutora? Pra evitar a proliferação do mosquito. Obrigada.